Ele vai botar de grego, ele vai botar assim, olha, tá aí, é de vocês, agora se vira, sem nenhum suporte financeiro, o momento de engasgada, dor de cabeça, emoções. É, pra colocar agora, né, numa forma resumida, eu diria que a maior dificuldade do software livre na educação básica e educação pública, é justamente a falta de pessoal qualificado pra estar dando suporte. É, tanto que em questão de segurança, não tem nenhuma. Não no software livre, né, e sim no caso em escola. É, por exemplo, é, todo mundo, quem aqui usa, espero que seja a maioria que usa alguma distribuição Linux, né, tem ideia que você deixar o bot, o usuário bot acessível pra qualquer um, é algo no mínimo perigoso. É, agora imagina você deixar o computador, tem dados, né, não dados sigilosos porque isso, né, fica no computador de direção, que roda o Windows, que é ainda mais inseguro. Mas nos seminários, onde tem os programas de professores e alunos, qualquer um lá, digitar o que é, é só digitar o famoso Sudo Sul, atualmente já assumiu como roda. É, teve um colega meu, que ele mesmo chegou, testou o apoio do Sudo Sul, ele adotou todos os arquivos importantes, né, relativo a projetos da escola que tava naqueles terminais Linux. Daí qual foi o palatório? Foi o seguinte, tá vendo? Linux não presta, porque a gente perdeu tudo. Agora, será que é o Linux que não presta ou será que foi um discurso? É, será que se no lugar do cara de geografia tivesse alguém de uma área de análise de sistemas, ou mesmo de informação informática mais básica, teria acontecido esse problema ou não? Não, não. Poderia ter acontecido algum outro problema diferente, mas não algo tão simples. E uma das coisas que eu sempre defendi como professor em um cenário público, é que cada um exerça a função que escolheu. é, não você pegar, por exemplo, né, podia pegar eu, pegar um sociólogo pra cuidar da área de informática. Isso primeiro é ofensivo pra área de informática. Depois é ofensivo até pra mim, por quê? É, se eu tô numa área que não é minha, quer dizer o quê? Que eu não tenho competência pra estar na minha área. Porque a gente não pode confundir o famoso quebra galho. Infelizmente, nos serviços públicos, né, tem muito disso. Muito daquele famoso quebra galho, né, fala assim, ah não, o cara entende um pouquinho de informática, vamos chamar ele pra ser o responsável por todas as escolas da região. Tanto que a própria CELEPAR já faz um bom tempo que ela não abre concurso público. É, na última seleção que teve pra professores do Paraná, se não me enquadra a memória, assim, né, o ideal seria ser chamado, no mínimo, cinquenta professores da área de informática abriu duas vagas. E é diferente quando a gente fala na questão da rede privada. É, eu também já cheguei a lecionar em colégio particular, curtido por um período de tempo. E, no senão particular, um dos motivos, né, do límite não ser tão adotado, é justamente que a cliente ainda tem aquele preconceito, que ele tem que ter colocado, né, ele não ser colocado, né, como ele colocou aqui, pra diminuir custo. E acaba não vendo a riqueza de toda filosofia. Eu acho que é de graça ou porcaria. Não, sim, né, de graça é porcaria, né. É por isso que o MSN é uma coisa fantástica, né, porque a Microsoft dá de graça. Porcaria. Não cai nunca, coisa perfeita, assim, né. O... só que assim, né, quando a gente fala, né, pegamos aqui, né, que de graça tem essa visão de ser porcaria, uma visão que, infelizmente, já tá começando a se modificar, tá. Tanto que... que teve aquela famosa previsão, né, não sei se a gente aqui lembra de uma entrevista, que um... que o criador do... o criador do WordPress, né, ele falou, né, que até 2018, provavelmente a Microsoft teria código aberto. É... pergunta, isso pode acontecer, dá pra acontecer, não vai acontecer nunca? Você tem uma notícia que a Microsoft já abriu um ramo da open source? Sim, tem esse ramo open source, né. Tem... um amigo meu, né, que ele... Assim, o distribuidor começou na Microsoft, ele comentou, né, que tem a possibilidade do Windows 8 ter uma... versão, entre aspas, gratuita, só que aquela versão que só pra você ligar e ver o que pode parecer. Mas é gratuita. Essa... toda essa mudança é por bom motivo. O primeiro pra atrair empregado de graça, né, que vai ficar o quê, né, vai ficar procurando bugs, corrigindo falhas de segurança e ficando feliz e ajudando o 2.000 Gates a esquecer mais. um outro ponto é o quê? É porque já tem a previsão, isso em questão, né, de estatística, que eu vi recentemente, né, que provavelmente nos próximos 10 anos o sistema operacional mais usado vai ser o Android. É... só que assim, né, pessoalmente, né, eu acho que seria um tiro no pé do próprio, né, código aberto ou software livre se o Android começasse a crescer rápido demais. É... na cidade onde eu vi, a prefeitura fez uma coisa fantástica. Ela comprou vários laptops pros alunos da... da educação fundamental, né, isso a nível municipal e com o sistema Android instalado, né. Quem aqui usa o Android? Quem aqui utiliza o Android, né, deve saber que tem poucos aplicativos que você possa realmente usar pra questão da educação, né. Tem, por exemplo, igual o editor de texto, tem, mas os bons são pagos, né. Diferente, no caso, ser um iPhone e um iPad, onde que é pago, mas o valor se for, porque a comparação é menor do que a do Android. Tá. É... muitos aplicativos. Se... Já se fio... já... botão. É... um outro ponto que tem também... 10 empresas, se for fechado, na Microsoft, estar investindo na educação, como já diria o famoso Richard Stahl, né. É justamente o quê? É justamente formar a pessoa pro mercado. Por quê? Se desde a pré-escola eu aprendi um Windows, então quando adulto provavelmente minha escolha será o Windows. Agora que teve essa mudança pra código aberto da Microsoft, né, criar um outro segmento, né, tem que deixar bem claro o seguinte, né, que nesse processo todo você perde o mais importante do software livre, que é a filosofia dele. Até tem a famosa rivalidade, né, falou assim, olha, né, mas afinal de contas, o produto, ele é código aberto ou ele também é software livre? Se a gente for aqui fazer uma reflexão, na educação, qual que seria o mais importante, código aberto ou software livre? Software livre. Primeiro, se a gente tem... é... algo perdido no uso, além da filosofia, o quê? A própria questão de formar uma sociedade mais justa, a própria questão de cooperação... Então, por exemplo, numa escola, poderia muito bem ter uma comunidade de alunos que tivesse um preço maior pra estar auxiliando a escola, o seu bairro... Esses valores, né, que não só o mercado de trabalho exige, como a própria sociedade está exigindo. Até como uma questão de diferencial. É... quem aqui de vocês trabalha em alguma empresa de médio ou grande porte? Com certeza, na empresa que os senhores trabalham, quem que é mais valorizado? É... aquele sujeito que só faz a sua função certinho ou aquele que está buscando fazer sempre algo além da sua função, que tenha um bom... um bom QI social? Qual deles que é mais valorizado? Aquele cara fechado, que é o gênio, sabe tudo? Ou aquele que... pode não saber tanto, mas ele busca compartilhar, busca ter um bom contato social com seus colegas? Com certeza... Com certeza é a segunda opção. E que poderia ser valorizada se a filosofia do software livre fosse aplicada. Até eu ia mostrar aqui o site do leitura do curso educacional, mas não vai ter necessidade. Que mostra assim, né... Primeira vantagem... Redução de custos. Primeiro de custos assim, né... A... Segunda vantagem... Para anunciar a possibilidade para desenvolver coisas novas, né... Que entra a famosa troca do papel de parede. Até porque qualquer um comínimo de conhecimento consegue fazer uma redistribuição. Só vai lá, né... Faz um Live CD, muda o cantor de parede, muda o nome de alguma coisa ou outra, troca os aplicativos padrões e pronto. Você é Drone Hacker, um Expert, sim. Né... Esse ponto... Dessa fantasia, ela também pode ser útil... Pra, no caso... Tá atraindo... Alunos... Pra uso do software livre. Né... Por que? É um jogo de dedução. É igual, por exemplo, eu chego aqui... Né... Olha aqui pra ele e ele falou aqui, olha... Se você seguir isso, isso, você vai ser o maior hacker do mundo. Você vai fazer a sua própria distribuição Linux. Você vai e faz... Na sua Live CD... Né... Por exemplo, né... É... João Linux... Já começa com 3.0... E coloca, né... Que é uma distribuição fantástica baseada no Ubuntu. Né... Com esse modo, é uma forma de atraindo... Né... É... Os adolescentes, a juventude, pro uso do software livre. Depois você vai mostrar, ó... Né... Não é bem assim, né... Tem toda uma questão comunitária. Né... É... Se a gente for pensar bem, né... Uma...